acima das estruturas, não garantiram a Bastilha ou algo do tipo. E aí já vai direto para o segundo mapa, é com Dado do Dragão, Innova vs. INTZ, e a gente viu contra a Série B o quanto a Innova sabe jogar esse mapa. Lógico, se tiver a composição de gank como eles tiveram, né? Será que o Soturino será banido? Será que o Soturino será banido? É uma possibilidade, ainda mais nesse mapa, como eu gosto de comentar, mapas que o inimigo precisa ficar parado para que aconteça a mecânica de mapa, por exemplo, tributos, entrega de gemas, entrega de moedas, e também a captura do Cavalo do Dragão. É um tempo que você fica lá parado e fica suscetível aos puxões. Isso, é claro, é uma adição. O Soturino por si só, a gente já viu o Soturino do Zero quando ele jogou, e ele trabalhou muito bem. Tiraram uma Jaina no primeiro ban? E no TZ garantindo agora o Troll. Bom, a Innova eu acho que não vai deixar de passar a Zagara. Grandor que joga muito bem de Zagara. É verdade. E vai garantir aquela top lane. E tem que ser também uma resposta para o Troll, né? A resposta para o Troll. Eles têm aí dois piques, eles podem vir realmente com essa Zagara, a Liming está banida, a Jaina também. Cara, eu queria ver Kael. É uma coisa que eu não tenho visto, aliás, faz tempo que eu não vejo, e é um herói que, sinceramente, eu gostaria muito de ver. Eu acho o dano dele bem alto, principalmente com a parte do level 13, com as suas bombas vivas e encadeadas. E a Innova já vai garantindo... Cara, Faustade é um herói que reapareceu de um jeito que ele não sai e fica aí por um bom tempo. Já está há um bom tempo. Eu gostaria de ver mais Lunaras. O Reynor desapareceu completamente. Como eu tinha comentado, o Faustade veio como uma alternativa para o Reynor. Quando você não tinha Reynor, você pegar a Faustade, porque ele também tem atirador experiente, também tem matador de gigantes, e ainda tem mais reposicionamento por conta do seu rolar barril. Mas, atualmente, a preferência é Faustade como herói de auto-ataque básico. E está sendo extremamente utilizado. Innova garantir, como a gente comentou, a Zagara vai ter muito controle de teamfight, vai ter muito controle de mapa. E a NTZ garante, sim, aquele Suturino, juntamente com o Taçadar. Então, ele já tem uma composição que vai se desenrolando de uma maneira bem coerente. O puxão do Suturino, barreira de energia para segurar realmente, e também, até próprio, o enraizar do Troll. A próxima fase de Bans, seria interessante, eu acredito eu, a NTZ, ou tirar Tirael, ou tirar Uther, que seriam dois pontos que atrapalhariam muito a vida da NTZ, para quem for puxado, consiga realmente sair com vida. A Innova, que ganhou, junto com o Tirael, e também com o Uther. Então, há possibilidades desses dois aparecerem, e eu não me surpreenderia ainda mais que a NTZ banisse um dos dois, pelo menos um dos dois. Eles deixam aí o Tirael, então, aberto, e o Uther foi a escolha do time da NTZ. A Nova com mais dois piques. Um Tirael seria uma possibilidade. O CTE do... Eles pegam o CTE para combar, assim, com a Gorge, tem o Faustage novamente do lado, não é uma coisa que eu gosto tanto, porque tem que ter muito entrosamento, e muita comunicação, como a gente estava comentando, mas eles pegam novamente. Se ficar na mão do Red, eu espero que ele tenha um pouco mais de confiança no seu próprio jogabilidade, nas suas habilidades, e consiga trabalhar melhor. Se não, vamos ver na mão de quem vai ficar. E a Innova já traz, é claro, o Regar, que foi subestimado até o momento, mas ele ainda é um dos maiores curandeiros, curadores do Nexus. A NTZ com seus dois próximos e últimos piques, eles precisam de mais dano. Pode vir, sim, uma Sônia, pode vir bastante coisa aí para o time da NTZ, na verdade. Tanto como um segundo suporte. A Tirante já foi banida, o Uther também, mas pode vir outras coisas, como talvez Asa Luz, para atrapalhar bastante o CTE. E, ah, eles vêm de caia. Eita! Eu pedi, e eles me atenderam. E o que continua o combo, né? O puxão, o lápis gravitacional, o enraizamento, barreira de energia. E agora quem vai... Eita! Gostei. Vai ser um taçadar como o único suporte, dupla de guerreiros de Joana, Muradinho e Suturino. E a Innova? Quem que você acha que vem? Não tem mais... Você acha que falta mais dano? Tirael? É, é o que eu estava pensando. O problema é que se for Tirael, tem 3 milis, bomba encadeada do... Mas tem a... Kael fica bem tranquilo. Tem até a santificação, né? Mas... Jojo! Uau! Ok. Bom, tem combo de Gorja com a Roda Punk. Certo. Tem dano do Faustadio, o dano da Zagara também. Agora... Será que isso vai ser o suficiente? Tem só um taçadar ali pra suporte, mas hoje assim, essa linha de frente da NTZ é bem parruda. Bem interessante essa composição. Eu acredito que o taçadar, ele precisa apenas ajudar, aliás, mais ajudar na verdade, o próprio Kael. O próprio Suturino, ele resiste bastante ao dano, o Muradinho nem se fala. O Trau tem a própria... a resiliência da Lobo de Gelo, que vai se curando ao passar do tempo. Ele consegue ficar bem mais tempo vivo. Então, o Kael vai ser mais o foco do taçadar. E eu acho que ele está bem tranquilo, ainda mais como você comentou. Tem uma linha de frente muito grande. Tem Trau, Suturino, ele tem Muradinho. E... eu acho que pode vir até esse Muradinho de apagão. Uh, é verdade! Que, aliás, vai sofrer mais ou menos como um segundo gancho do Suturino. Caraca, o cara puxa, o outro já toma na cabeça. É, não que... Vai pro next, né? Não que faça trabalho contrário, né? Nossa, se eu fosse Suturino, eu ia ficar muito bravo. Você puxa, de repente vem um apagão do Muradinho. Não, volta, volta pra lá. A gente não quer não. Você puxa o cara no abaixo, vai até a outra. Mas, podem ser... São duas ferramentas pra tirar alguém da Inova de posição. Então, eu tinha me esquecido disso. A gente tá vendo, então, a ITZ parece que tá estudando um pouquinho o meta europeu. Verdade, o Muradinho de apagão tá aparecendo aí algumas vezes. Não tanto, mas, assim, aparece as vezes. Só os europeus pra virem com uma heroica dessa. O europeu é meio doido, né? Bora pro jogo. Estamos em Condado do Dragão. Grandork jogando de Zagara. Urano joga de Jojo. O Max joga de Hegar. Red jogando de ETC. E Tribal jogando de Faustade. Pela Inova e Sports. E do lado esquerdo, vamos ver como é que tá o psicológico deles, porque o jogo tava na mão, mas estão perdendo de 1 a 0 esse confronto. Vellin jogando de Kael. Beto, Suturiro, Flock de Muradinho, Tulin de Trau mais uma vez e com Raids de Taçadar pela INTZ. Boa, nos até o primeiro momento bem padrão. Eita, Grandork! Peixe no anzol do Beto e é o primeiro abate pra INTZ. Aqui, como chamam lá nos Estados Unidos, The Money Hook. Foi uma sorte absurda ele ter puxado ali o Grandork e foi muito, muito bom pro time da INTZ. Mas até o momento em questão de talentos bem padrões, em questão de todas, de todos os talentos e por conta disso só mesmo esse abate vai gerar uma ligeira vantagem XP, mas nada, muito absurdo. Tava meio coitado de Sazaga. Sazaga tranquila, fazendo suas necessidades na moita e de repente vem um gancho. Eita! Foi a batida, mas ainda assim não é o fim do mundo pra Enova. INTZ pelo menos começando bem. Eles começaram da mesma, mais ou menos da mesma forma no jogo passado, porque no jogo passado foi aquele Street Fighter ali e foi 2x2, né? Onde você vê que o Hans? Bom, a tribal aqui encontraram o Flock e aparecem os primeiros templos e parece que a rotação 4 mid e 4 bot vai ficar pra INTZ. Tem sim uma melhor limpeza de onda de minions, o Urano ficou preso, tem a Praia de Ferro, mas acho que não vai suficiente pra garantir a vida dessa Nefalei, ou vai? Parece que sim, porque teve a rotação e agora o tribal vai ter que sair dali. Meu Deus, a troca franca ali no meio, mas não tem o fogo de nenhum dos times e ninguém morre. Como eu tava comentando antes, parece que agora o Urano vai morrer. pele de ferro, escudo protetor ali no meio. Não! Meu Deus do céu, o que que é isso? Não sou mais um jogo, não sou mais um jogo, não é um jogo mais entre heróis, é entre imortais. Então é um conflito eterno e a gente não tá sabendo. E nesse caso, então como eu tava falando antes, toda vez que vai rolar um puxão você vê que o Velins e o Flock se juntam ao Surturino pra que exista o combo de controle de grupo com Seta Tempestuosa e também lá pro Criapitacional. É mais o dano, é claro, dos heróis. principalmente do Kael. É, precisa, né? Senão fica meio estranho. O Surturino puxa e de repente o peixe vai lá e falou, valeu. É, foge. O peixe foge. Não pode deixar o peixe foge. Não pode. Não pode. Não é pesca esportiva. É verdade. É pesca predatória aqui no Surturino. Tem que pegar e levar pra casa. O Surturino é pesca predatória. Bom, e aí temos novamente a build voltada pra batida, então ele vai ter o dano aumentado, o... e também toda vez que ele acertar a batida em algum herói ou um inimigo aliado, qualquer que seja, ele vai dar aquele gás torpe, ele é a sua especialização. O de resto, interessante, olha, graça do andaril espiritual aparecendo pro... pro regar. Level 4. ele diminui a mana que ele utiliza pra sua cor encadeada e com isso ele vai ter um pouco mais de mana pra trabalhar durante a team fight. Não pegou coração selvagem nesse caso. É, o tribal vai ter uma rotação aqui, eles vão trocando. Parece que ele só troca um pouquinho de... de dano ali. É, e ninguém vai no topo também. E não vão pra cima do adversário. Vamos só... Sabe quando você passa pelo outro, dá um tapa na cabeça e vai embora? É, e nesse caso, é uma boa vantagem pra Inovana que não tá sendo pressionada pelas rotações que a gente tem que dizer que é muito forte com os Turino, Muradinho, o próprio Trau. O Beto pode chegar ali com o seu gancho. Errado! É... É... Level 6 é level 6, daqui a pouco level 7 para os dois times. e nesse caso também a Inova tem um... um bom Clear Wave, né? Com o Lorde Urano, o próprio tribal e o Faustadio e o seu Martellorang também facilitam essa situação. E a INTZ acaba que eles não conseguem... O Veliz vai ser o alvo, mas não tem o follow necessário. O Red vai fazer o... o atordoamento e garante o primeiro abate da Inova no mapa. Bela rotação. A INTZ querendo responder, mas parece que não vai dar muito certo. Por enquanto, até o Conrides está conseguindo distribuir bem o escudo, né? Principalmente com ali o abraço de Kala. Sim, sim. Começa a deixar todo mundo ali bem protegido. É tipo... Esperou o momento certo ali para poder parar. E o tribal está chegando ali para afastar o Conrides. Ainda está por ali o traçadelo. Ele tem deslocamento dimensional ainda, mas o... E ficou! Ficou o primeiro Cavaleiro Dragão! Conrides vai sair, mas o Cavaleiro Dragão, o primeiro objetivo principal, fica nas mãos da Inova. com o Raid. Será que vai acabar morrendo mesmo assim? Brincou, brincou, brincou e acabou caindo da mesma forma. E ainda com o Cavaleiro Dragão nas mãos da Inova. Começa a ficar um jogo muito bom para eles. A INTZ... Não sei se o primeiro jogo realmente mexeu com o psicológico. O Raid vai só micrando aquele primeiro Cavaleiro Dragão. É um Cavaleiro Dragão de cinco minutos, não realmente faz muita coisa. Foram para cima do Urano? Tem o peixe no anzol do Beto, mas está ali o Grandork e o Max para fazer a proteção e responder para cima da INTZ. Vão ganhando também a top lane. Raid faz a rotação, vão garantir mais uma torre. Seria bom se eles garantissem aquela fonte ali, curativa. É, nesse início de partida, na verdade, a INTZ tem um foco na rotação, só que eles não têm o Cleo Wave necessário. Então acontece, quem faz o Cleo Wave primeiro nesse mapa geralmente domina as rotações. O Max ele tem ali a sua brincadeira. Então geralmente quem faz o Cleo Wave mais rápido ele domina as rotações. Nesse caso, a INTZ ficou para trás e acabou que eles não conseguiram rotacionar e nem conseguiram pegar a Abates também a seu favor, né? Não gerou essa de vantagem. Tanto é que eles estão atrás. O pior é que no começo a INTZ estava com a limpeza de onda de Minus mais rápido. Estava fazendo a rotação, mas acabaram tendo que... A Innova se adaptou, né? Vamos perder mais algumas torres. Mais uma, né? E essa torre está sem... Nossa! Está sem munição também e não vai durar por muito mais tempo. Passou ali do lado do pelo do Max ali, do Hegar, o gancho. Quase pega mais um... mais um peixe ali. Por enquanto, a pescaria do Beto não está sendo muito boa, não. É, até o momento ele está com a taxa de porcentagem de acerto bem pequena. Ó, agora já foi utilizado acho que pelo Grandork ali no top. Lá no top. Ah, talvez para dar um desengage, acho que o Tulin estava... Estavam trocando os dois. Estavam indo para cima dele e tentando ver usar. Carícias. Olha, está ficando um mapa zerg aqui em cima. E apagão, sim. Já foi utilizado. Billy Sput ainda também, eles vão trocando. O Grandork não está aí, então está um 5x4 aqui entre o NTZ e Innova. Mesmo assim, ninguém morre. Urano está sozinho no meio de todo mundo. Será que ele vai conseguir sair? Não tem rajada. Não tem como dar o desengage, eles desistem. Oh, na orelhinha, na orelhinha. Mas o destaque aqui foi para o rajada poderosa do Faustade, que deu o desengage necessário, era um 5x4 ali no meio. E aí facilitou muito a vida da Innova para fazer o recuo. É, um nível já tem a Innova por conta desse Cavaleiro Dragão e as torres que eles conseguiram em todas as rotas. Eu não tenho certeza que nessa bot lane eles conseguiram a segunda, mas pelo menos no mid e no top eles conseguiram. Eles levaram as duas do bot, sim. Pois é. Então eles têm todas as torres da Tier 1 destruídas, pelo menos as torres de portão, né? Aham. E lá em cima o Grandork não está tendo tanta dificuldade para vencer a Solor Lane contra o Tulin. É, é o que eu sempre comento, a Zagara tem uma Solor Lane muito estúpida desde o início de jogo. E é meio estúpido o negócio, porque é fora do comum, é um padrão assim que você botar só um herói que consegue lidar com ela, que é o Shen, e geralmente ela consegue lidar até contra dois heróis ao mesmo tempo, se os dois heróis não tiverem tanta clero aí. Olha o 3x3, o Max não estava por ali, agora sim ele volta sua atenção. Chegou o Beto, mas está vindo falsagens também do Tribal. Volta suas atenções para cima da Joana, pele de ferro condenada, eles vão para cima, a rajada acaba afastando todo mundo e vamos ver se alguém consegue algum abate. O Beto está sendo o alvo do outro lado, é o Red, o alvo dele tem que dizer, a roda punk, pega os dois, a cura ancestral conecta, mas eles não tem o dano suficiente para eliminar ninguém. O foco ainda foi o Suturino, que não é lá, carne tão macia assim, e agora o Red, a porja devoradora desse grande orque foi sensacional, vamos ver se eles conseguem o abate, a resposta é sim, o Kael Taz acaba caindo, Conrides pode ser o próximo, o Floch está brincando com o perigo ali, e o Conrides foi o segundo abate, o Red foi ganchado e o Forte fazendo o trabalho para a LTZ de eliminação, só que agora a Innova consegue também responder para cima do Beto, fica uma luta de 3x1 para a Innova, só que a gente já viu, a gente viu o jogo passado, né, e a LTZ vencendo, 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 mas no final, deu Innova, a Innova também, precisa tomar cuidado com isso. Bom, dessa vez, a primeira roda punk do Red foi boa, ele acertou, deu segmento em questão de tempo, infelizmente não teve dano para bater, então ele vai se redimindo, assim como o Typhax já foi se redimindo com as outras rodas punks. O problema é esse, eles tem esse combo, mas o dano ali dá até agonia, né, que você não vê ninguém caindo, você vê todo mundo dançando e ninguém caindo. Lá em cima, pode ter alguma luta, porque o Flock está por ali na moita, pegaram a Zagara, foram para cima, apagão, arranjada para tentar dar o desengage, parece que consegue, o Flock agora vai ter que bater retirada, mas o Beto chegou para fazer até o body block, e vai... Uuuuuh, opa, opa lelê, quase, 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 opa lelê, e outra coisa também, a INTZ fica um pouco dependente do... desse apagão, e dos ganchos do Suturino, pelo menos, o Faustade está conseguindo lidar com o apagão, assim que o apagão é dado, vem a rajada, e eles não conseguem dar o follow-up, e o Beto também não está encaixando os ganchos, e assim que não encaixa o gancho, você não prossegue no engage, vê ali a Belisputrida, conseguem isolar o Urano, vê a cura também do Max, agora a Devoradora tira o Tulim da jogada, fica aqui, agora um 4x5, o Red, ele não tem, ele tem sim o da Punk, eu achei que ele ia poder utilizar ele em 4, mas ele não foi, mas garantindo pelo menos o abate para cima do Tulim, tem menos um em INTZ, Flock sai ali com o arremesso de anão, vai ficar o Santuário da Lua para Innova, Beto mais uma vez, ele erra o gancho, e pode ficar o segundo Cavaleiro Dragão para Innova, dá partida e dá Innova, Flock está por ali, ele vai tentar atrasar, ele erra essa tempestuosa, consegue sair com arremesso, então não evita o Cavaleiro Dragão para Innova, então a gente vai vendo que já são level 14 e level 15, provavelmente o level 16 vai ser garantido, já já também pela Innova, o Red perdeu uma oportunidade ali, foi complicado, e a INTZ vai caindo, talvez o psicológico dela deve estar um pouquinho avariado, mas o jogo ainda está aberto, apesar que eu sinto que esse apagão não está sendo tão eficiente, não está usando para nada realmente, ele usa por usar, é o Tribal que está indo bem com a rajada, agora o Beto precisa encaixar, o Flock vai acabar caindo na mordidinha do Max, só que o Urano vai ser a resposta da INTZ, por enquanto 1x1, mas o Cavaleiro Dragão consegue fazer o seu trabalho, para o time da Innova, garantem o forte, vamos ver se eles têm ainda, nossa o tiro de meta leva o Tulin, ali para a backline da Innova, só que não tem a resposta suficiente, não tem a resposta necessária, o Tribal foi para cima, ficou no meio, ele vai acabar morrendo, tem a Cura Cestral, não conecta, o Beto precisa encaixar os ganchos, só que também a Innova não pode dar esses abates de graça assim, foi uma decisão um pouco duvidosa no mínimo, ele tentou fazer uma super jogada máxima, estratosférica Megazord, acabou que não conseguiu, também não teve a Cura Cestral suficiente para auxiliá-lo na hora certa, e o Suturino, ele começa a trocar um pouco, mesclar um pouco a sua build, um pouco com mordida, um pouco com batida, e por enquanto, o jogo está bem laica, acertou o Hulk agora, vamos ver se vai rolar agora, agora não pega ninguém, pega nos gigantes ali, nos mercenários, não é o alvo que o Grandor queria, o Beto vai ter que bater em retirada, mas ele não consegue, ele é abatido no meio do caminho, Fenix saiu para o Veliz, e o Tulin é quem cai ali na backline, o Veliz também, é uma luta de 3 abates para a Innova, e a N3Z acabou escolhendo um momento péssimo para brigar, num gargalo, e sim, os talentos do level 16, foi assim, num gargalo, com o Kael, até que você tem uma boa vantagem, a questão é que contra o Mazagara, você perde boa parte dessa vantagem, e ela, apesar de ter errado a Gorgia, ela isolou o Beto, o Beto não conseguiu fugir, é, virou uma parede ali, né, e aí por conta disso, eles, deu muito ruim para o time da Innova, eles tinham, desculpa, muito ruim para o time da N3Z, a N3Z ainda não tinha o talento do level 16, agora eles tem, para a felicidade deles, mas, essa bachira vai pagar o preço dessa iniciativa, errada que eles tiveram, cara, como, como deve ser frustrante, jogar contra a Rajada Poderosa, meu Deus do céu, é horrível, é horrível, quando você fala, agora vai, agora vai, aí ele fala, agora não, em contrapartida, é muito legal, você jogar de Faustade, com a Rajada Poderosa, viu, quando você não quer brigar, você simplesmente, não briga, e faz daquela máxima verdade, quando um não quer, dois não brigam, principalmente, quando o outro lado, for o Faustade, então você tem que abater, ele muito rápido, senão, você não vai conseguir fazer muita coisa, e até o momento, eu volto a falar, eu não tenho visto, esse apagão ser muito eficiente, eu não vi, criar jogadas boas, ou retirar alguém da teamfight, que seria, um alvo bom, para o apagão, é para atrapalhar, o time adversário, nesse caso aqui, um bom alvo, nossa, o Tulinho, indo até para sangue por sangue, esse cara está, está desesperado, está preocupado realmente, com a proteção, bom, tem o Taçadar, só com ele, agora sim, nossa senhora, até no meio da cisão, saiu essa gorja, não acho que vai ter o follow up, foi mais para dar o desigage, mas acho que não foi necessário, a parede ainda mantém o Grondock, no alcance do time da MTZ, saiu a cor ancestral agora, e a MTZ, vai bater em retirada, é, é, gorja, gorja, é uma coisa muito complicada, de você lidar, roda punk também, eles tem muito controle de teamfight, eles só brincam, quando eles realmente querem, eu acho que a MTZ, está começando a cada vez, ficar cada vez mais irritada, acho que é você, que está ficando irritada, não, porque rola, rola, rola o, rola o gancho, gorja devoradora para dar o desigage, a parede foi boa, manteve o Grondock no alcance, veio a rajada poderosa, eles nunca conseguem ir para cima da Innova, eles tem muitos mecanismos, de desigage, fora que, em alguns locais em que eles lutam, eles também fazem com que, principalmente a gorja devoradora, seja, eficiente, são locais propícios, para que a gorja seja, bem aplicada, e o Beto agora vai acabar caindo, o que que ele estava fazendo ali? Eu não entendi essa ideia do Beto, ele viu a Zagara, a Zagara chegou primeiro, deu um oi para ele, falou assim, oi, estou aqui, e com certeza, uma rotação da Zagara, não é sozinha, principalmente para pressionar um forte, e aí ele acabou, simplesmente, indo para o outro lado, da base dele, e aí quando ele viu, utilizou a Bilis, e falou, só aceita que dói menos. Brigando, o Urano estava brigando com o Vlock ali embaixo, chegou o Tribal, o Max também está chegando por ali, o Velins ia, estava pensando em ajudar, o Muradinho falou assim, melhor recuar, está chegando o time inteiro da Inó, o Velins está dentro do level 20, o Vlock que se vire, estava tentando negar ali, mas o Red consegue ficar com o Cavaleiro Dragão, e ainda morre, o Flock ali embaixo, a situação para a N3Z, cada vez fica pior aqui, com o Dado do Dragão, são algumas decisões, extremamente duvidosas, o Muradinho estava sozinho, ele não tem avat... Max foi pego, só que eles conseguem finalmente, saco ancestral, e a rajada, mais uma vez, os ingays da Inova sendo eficiente, garantindo a sobrevência do seu companheiro, agora já tira o Conrides da luta, mas o Grandoc está bem machucado, o Beto querendo fazer alguma coisa, mas na verdade, o que ele vai fazer, é morrer, e o Cavaleiro Dragão, continua batendo nesse núcleo, a Inova consegue uma bela vitória, no primeiro mapa, e agora passa por cima da N3Z, o GGG é chamado, e é vitória da Inova!